Bom, mais um episódio do Pokémon Remake, né, o Pokémon que é o chinês, né, japonês, eu não sei, acho que é chinês, porque o tradutor falou que era chinês. Bom, vamos ver, eu parei aqui, né, os pokémons são, ué. Bom, o jogo atualizou, e eu não sei o que aconteceu, vou ganhar um presente aqui, não sei pra que serve isso, ok, e aqui, aqui eu ganhei duas, nossa, que boa é essa? Eu ganhei aquilo, vamos ver aqui na bolsa, bom, atualizou o jogo, né, eu já não sabia muita coisa, agora, olha, um inciso, ó, what the fuck? Bom, tem chat aqui, né, legal, eu não sabia, se eu quiser mandar mensagem, eu posso escrever, legal, mas não vou escrever nada agora, não. Bom, vamos ao jogo, o que que é isso aqui? É a recompensa de eu entrar todos os dias, então vou ter que jogar mais vezes. Vou ver que mudou aqui mais, aqui é o que? São os pokémons que eu tenho, beleza. Os ataques. Os pokémons que eu tenho que curar, né, meus pokémons, para poder... Para evoluir. Ficou legal assim, né, Dorian, não preciso de... Olha, faltou só... Vou pegar. O santo pokémon é... Está pra cá. Vou ver se eu tenho que curar, né, meus pokémons, para poder lutar. Uhum, beleza. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo aqui. É... Gente, o jogo mudou. Essa atualização me pegou. O que que ele está pedindo, que eu não entendo? Aqui é... Tá, já peguei. Aqui. Olha. Eu não sei o nome dessa pokébola. Tudo bem. Vou aqui, no gol. Padiado para a missão. Hum, tá. Nossa, a internet não ajuda. Opa, ganhei. Ótimo. Vou mandar mais missão que eu faço. Gol. Vamos ver. O que ele vai mandar eu fazer. Um genão, né? Vou deixar de ver sozinho o que é. Tem que desafiar. O jogo deu uma travada. O que é que medo de ter fechado? Vamos lá. Zubat. Ok, eu vou atacar com... O ataque veneno, você é fraco. Vou usar esse tackle. Ok. Hum, tô confuso. Foda isso. É, o batomzinho. Boa. Agora eu mato. Aí. Gigi, Nidorinho, Nidoran. Onde ficou a minha recompensa. Hum, bom. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Tá, Nidoran. Tá, Nidoran. Oito. Tá. Beleza. Vamos ver se eu consigo encontrar esses itens. Fazer mais missões pra ganhar... Mais recompensas. Gol Vamos ver Hum, batalha, bom Bom batalha aqui, não enchi Que? Come in Uentei Não consigo matar de primeira Eu não vou conseguir não Vou botar o root root pra atacar Beleza Só tenta aqui, não tem pelo jeito Olha, matou de primeira Hum, miau Vamos ver o que os ataques fazem aqui Vamos ver se faz isso e isso aqui Tá, não sei o que é isso Vou botar o Pokémon pra demorar essa batalha Corre Muito bom Hum, tá Sem Pokémon, opa Tem que pegar um Pokémon diferente aqui pra capturar Estou precisando capturar Hum, espirro Vou matar pelo XP Porque eu já tenho Pokémon voador Tá, não sei o que é isso Ok Beleza Foi Vou encher aqui Vou ver se eu acho outro Outro Pokémon diferente Eu quero Pokémon de água Se eu achar o azul Azul Merry de novo Eu agradeço Olha Skipum O nome desse bicho Esqueci o nome desse Ropip Sim, Ropip Super efetivo Pra morrer fácil Boa Quero Pokémon de água Water type Outro Caramba Isso porque eu botei A batalha Vezes dois Ok Vamos lá As missões Caracum Tem como assim Caraca Não é selvagem Do carinho O mutador não é bom contra venenoso Então Os atletas Não são os folhos Olha A batata Caraca Só não morrer Não Beleza Boa Boa Nidoran Bom Deixa eu vir aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Ele está dizendo aqui Eu não vou fazer nada não Posso pegar alguma coisa fora Tá O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Apareceu uma coisa aqui no Charmander Olha, posso power up Com certeza Bom, gente Essa foi a primeira parte Esse foi o episódio de hoje Eu não quero fazer vídeo muito longo Maior de 15 minutos Então Vou ficando por aqui Por enquanto E vou trazer o mais breve possível Mais vídeos sobre esse jogo Eu tenho que jogar mais esse jogo Deixando ele muito de lado Valeu, fui